E aí galera, Domingão estamos aqui, Boituva, Queda Livre, quem veio só está com a gente aqui Rafael, e aí Rafael? Seja bem-vindo a Queda Livre, espero que você goste da aventura Se jogar do avião é bom demais, você vai ver, e aí a expectativa? Muita cara, estou meio ansioso Está ansioso? Mas não está nervoso não, só vai ficar a hora que abrir a porta do avião mesmo Daí dá um nervosinho, e aí vamos ver se a gente aprendeu aí como se joga do avião Deita aqui Minha mão na lateral, cabeça para trás E aí, vamos lá? Vamos É de verdade, hein? Cabeça para trás Dá para sair e já cabe, não? Ah, 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 ah My dream is to fly over the rainbow, so Ah, 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 ah Everyday of the week we party up In the club loving them balac questionable And every night we raced them balacstop So, ah, 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 ah chilen like a villain dying by the holy training Rocking on that robot fashion police get up off me Skinny jeans is okay to contracts E aí Boa noite. E aí, Rafa, parabéns pelo salto, meu velho, seja bem vindo aqui na Queda Livre, espero que você tenha gostado, volte mais vezes aí, agora fazer o curso, hein? É, vamos ver, né, cara? Rafael, Sansei, Queda Livre, valeu! E aí, Rafa, valeu!